No corvo que tem dourado a lambarizada raleia Hoje eu quero mulher bonita porque não tolero mulher feia O esporte nosso é na pressão e nós não pode perder o galeio Aqui é o Mercambra, tô chegando e narrando Segundo vez do rodeio Da jibói eu tiro o couro, da cascavel eu tiro o guiso Tô chegando nesta festa pra perder o resto do juízo Eu quero o agito da galera, pois é disso que eu preciso Burro empacador eu pego é na taca Homem falso e mentiroso é na fivela da guaiaca Mulher bonita eu dou beijo e carinho Mulher feia e perda e longa eu levo no tapa Se eu bebo pinga ela me xinga Se eu bebo cerveja ela não me beija Se bebo conhaque quase que ela tem um ataque Ela diz que diz que eu viro as costas e ela bebe whisky Oh mulher deixa eu beber Porque com água eu não afoco minhas mágoas Narrar rodeio é fácil mas o nosso é que tem pegada Nós tira o pé do chão e não enrosca na estrada Somos cabo de aço dobrado e não somos corda-bamba Quem toca é o lessauro, quem narra é comigo, Almir Cambra Em cima da pinta, toca! Cavalo conhece o dono e não sabe a força que tem Quem tem amor tem, quem não tem, não tem Quem tem amor sofre, quem não tem sofre também Vai palitão! Pode o gato latir, pode o cachorro miar Pode o mar virar sertão e o sertão virar mar No abandono ela me deixou, mas eu juro que não vou chorar Se o mundo acabar em barranco eu vou morrer encostado Se acabar em whisky eu vou morrer embriagado Se acabar em mulher, acaba hoje que eu tô apaixonado Se eu pudesse escrever na água do jeito que escrevo na areia Trazia seu nome escrito no sangue da minha veia Só eu preto que relampeia, coração duro que não bambeia Oh moça bonita, se você veio aqui a passeio Eu vim pra trabalhar Gata a lenha acende o fogo, mata o frango e faz almoço Que amanhã eu passo lá Deus criou o mundo em sete dias O peão arrisca a vida em oito segundos Hoje o rodeio é mania nacional e os calóis vão dominar o mundo O tempo que eu era solteiro não tinha mulher Não tinha problema e não tinha dinheiro Agora que sou casado tô cheio de problema e ando meio complicado Tenho a mulher do meu lado e o bolso cheio de dinheiro Mas o que mais me faz falta é a vida de solteiro Hoje eu vou no bailão arrumar uma paixão Nem que meu coração vire carvão e meu peito vire brasa Quero uma mulher bem bonita Porque mulher e feijão nós come lá em casa Pra chegar até aqui eu vim cortando atalho A coruja cantou no topo e já tava caindo orvalho Oi querida, se quiser ir embora comigo vou arriar o meu cavalo Me espere na porteira antes do cantar do galo E ele...